Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. A nossa música hoje tem o título Cedim. Cedim de cedo, de manhãzinha. E essa música é baseada num poema de um grande amigo, do grande poeta Manuca Almeida, da cidade de Juazeiro da Bahia, meu conterrâneo, que nós tivemos o privilégio de conhecê-lo. Hoje ele já mora na pátria espiritual. Com certeza está intuindo muitos artistas e muitos poetas a receberem as mensagens dele. Pois bem, ele me presenteou com o livro que tem o título Além do Amor. E nós estudamos bastante esse livro, vendo as poesias maravilhosas, tentando colocar melodias em algumas mensagens. Nós conseguimos colocar assim, com autorização dele. E tem uma mensagem muito interessante, que é essa mensagem Cedim, que eu me lembrei nesses dias, porque nós estamos no mês de outubro, mês das crianças aqui no nosso querido Brasil. E essa mensagem é bem singela, ela é bem infantil, característica dos grandes poetas que escrevem de acordo com o que ele tem dentro do coração. E Manuca tinha essa infantilidade, tinha essa ternura, tinha esse carinho dentro dele para com todos, para com todas as pessoas. E o que diz esse poema? Diz assim, É tão lindinho acordar com os passarinhos logo de manhã. Olha que beleza, né? Que ternura que eu falei para vocês, que traz essa infantilidade de que tinha dentro do Manuca, mas com toda a singeleza. E mais tarde, numa volta, ele já tinha desencarnado, nós fomos fazer uma visita à casa do Manuca, por convite da Lu Almeida, sua esposa, e nós tivemos o privilégio de saber aonde que ele se inspirou para fazer essa mensagem, para fazer esse poema. Foi exatamente no Quintal do Poeta, que é o quintal da casa do Manuca Almeida lá em Juazeiro, que tem todas essas coisas, tem formiguinha, tem tartaruga, tem cachorro latindo, tem sombra boa, que é bem arborizado. E ali, ele fez muitos encontros com grandes artistas, com os artistas da região, dando oportunidade, né? Divulgando todo aquele trabalho de poesias, de música, porque ele é um grande compositor também, Manuca Almeida, só para vocês lembrarem, ele é o autor, entre tantas melodias, do Esperando na Janela, que foi um sucesso no Brasil todo, que ele ganhou o prêmio, o Gremlin latino-americano, por essa música. Então, ele reunia as pessoas ali no Quintal do Poeta, e eu tive o privilégio de conhecer, e me afirmou mais ainda para me colocar melodia, que aí já veio a minha intuição, né? A intuição de falar, você gostou tanto do poema, vamos fazer uma música, né? Que eu considero essa música em homenagem às crianças, e em homenagem à criança que tinha dentro do meu querido Manuca Almeida. Vamos cantar para vocês a música Cedinho. No meu jardim tem borboletas, hoje amarela, manhã de outra cor. No meu jardim tem borboletas, hoje amarela, manhã de outra cor. No meu jardim tem passarinho, Tem papagaio, tem besorim, No meu jardim tem papagaio, Tem besorim que persegue o beija-flor. No meu jardim tem papagaio, Tem besorim que persegue o beija-flor. O meu jardim tem sombra boa, Que acomoda o meu amor. O meu jardim tem sombra boa, Que acomoda o meu amor. Tem formiguinha, tem tartaruga, Tá chocolate com quem chegar, Logo cedinho, no meu jardim, é tão lindinho, acorda com os passarinhos Logo cedinho, no meu jardim, é tão lindinho, acorda com os passarinhos Oh, 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 oh No meu jardim, tem borboletas, roja amarela, manhã de dragão No meu jardim, tem borboletas, roja amarela, manhã de dragão No meu jardim, tem passarinho, tem papagaio, tem bezorim No meu jardim, tem papagaio, tem bezorim que persegue o beija-flor No meu jardim, tem papagaio, tem bezorim que persegue o beija-flor Oh, 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 oh Oh, você diz, no meu jardim É tão lindinho, acorda com os passarinhos Oh, você diz, no meu jardim É tão lindinho, acorda com os passarinhos Logo cedinho, no meu jardim, é tão lindinho, acorda com os passarinhos É a natureza que o poeta sempre se utiliza para fazer os seus poemas Para fazer as suas composições maravilhosas como o Manuka tem Se vocês desejarem conhecer um pouco mais do Manuka Ele está na internet, é claro, muitas reportagens, muitas coisas interessantes Basta escrever lá Manuka Almeida, o poeta Manuka Almeida Que vocês vão conhecer bastante desse grande poeta do Brasil Que eu digo para vocês, sou feliz por ter conhecido e prezado da amizade dele Mesmo que por pouco tempo Mas quando eu o conheci, já foi como se fosse reencontrar um irmão E era isso também que ele dizia que sentia em relação a mim Meus irmãos, essa música então, pelo Manuka, não tenho dúvida nenhuma Que foi inspiração, que ele era um médium natural Tantas músicas maravilhosas que ele recebe E também, no meu caso, foi a intuição Foi a espiritualidade, se aproximar também E me intuir a fazer a melodia auxiliada por esses nossos irmãos artistas também Que nos acompanham Tenho certeza que as crianças vão gostar bastante Feliz dia das crianças para todos Feliz mês das crianças, que é esse mês de outubro Um grande abraço a todos vocês Paz e alegria em todos os corações E até a próxima E até a próxima E até a próxima